E aí Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. Estamos aqui no estádio, em um dia perfeito, só esperando a bola rolar. O público parece que resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e veio ver o jogo em bom número. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas está tudo perfeito para um grande jogo. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. E o jogo já começou. Bola enfiada entre a marcação. Vai arriscado aí! Essa saiu! Perdeu uma boa chance. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Boa bola! Danilo. Tentou ali por entre os adversários. E agora a batida! Golaço! Gol! Gol! Um lindo gol! Um golaço que merece placa! Está aberto o placar! Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É para aplaudir em peça ao jogar. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Everson Sheik. Neymar! Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Olha aí! Uma grande chance agora! Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Busquets. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Bela jogada! Pelo alto agora! Devele cruza! Tem que abrir a jogada da esquerda! Busquets. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o companheiro mais adiantado. Vai, marca! Neymar! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. E defesa. Everton Ribeiro. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Asi o gto l acha abalha dos namentos já acabou. E ele recebe em boa posição na ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. A chamada adiantado de desobalha dos negros cairos. Tem aí uma bela chance para o cruzamento Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Toque pelo alto Ronaldo chega com tudo e recupera a bola E o juiz marca a falta Ele vem a batida E é gol O time conseguiu Empatou e agora vai para cima Era um presente para ele Só tinha que agradecer Olha Milton, com essa moleza que deram para ele Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Olha esse cruzamento aí, ele vai direto ali para a segunda trave Danilo Arriscou, olha a chance Errou, ela foi para fora Desse leste que o estádio faz Gente, uma jogada sensacional Que belo contra a Copa Eles não mereciam perder essa chance Outra vez o lateral Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Que facilitou a defesa Agora é uma boa chance Ele está sozinho É, Vitor Ribeiro É liso demais Vai passando do jeito que dá Karem Chocou Gol Gol do Grêmio O time virou Agora o importante é ajustar as coisas Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque do Grêmio Marcou o segundo gol dele hoje Espero que o jogo ganhe mais emoção agora Virar o jogo já conseguiu Agora é administrar esse placar Melo Vem o passe Será que ele faz? Ronaldo Deixa toda a zaga para trás Agora ele já mandou a bomba Para fora a bola Isso aqui é pegar na veia Uma bela tentativa Diogo Barbosa Busquetes Está em boa posição para receber Alexandro Essa aí foi falta Pode ser agora uma boa oportunidade Nessa cobrança de falta Está todo mundo preparado Para não deixar acontecer o gol Nem lá Foi um momento de grande tensão para o goleiro Agora o juiz A pide termina o primeiro tempo Começa o segundo tempo A Chapecoense Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá para virar essa partida Neymar cruza Tem que abrir a jogada na esquerda A metida de bola Tentou achar espaço ali na ponta Olha aí Uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Busquetes Messi 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 Vai chegando A falta está marcada Ih rapaz A coisa está ficando feia lá dentro do campo É melhor os jogadores se controlarem Opa, na verdade Foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça No corpo Golaço Gol Uma finalização espetacular Incrível Vantagem de dois gols O importante é aumentar Ele realmente pega muito bem na bola Falta não é só treinamento É categoria Bela fazenda Eles estão com dois Dois gols na frente Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols O técnico vai cobrar desses caras Everton Ribeiro Mandou a bola para o lado direito E o time consegue conter o avanço do adversário Deu uma bela recuperada de bola Messi Perdeu o equilíbrio Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Melo está recebendo o último aviso E o juiz não vai mais tolerar essa chegada dura E falei que se não apertar esse botão para não dar tanto carrinho Uma hora ia acontecer isso O resultado Já viu Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Diogo Barbosa Danilo Pode seguir Não tem marcação Emerson Sheik Tentou o passe Será que alguém chega? Rodinei Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal Neymar Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Vem a batida Gol Que passeio do time hoje Com três gols de vantagem O jogo está decidido Dançou rápido Brigou rápido Sexto dela Pode pintar o gol Gol Lindo gol Que golaço Muita categoria A Chapecoense Conseguiu este gol Vamos ver Tem que correr Foi falta Nenhuma dúvida Tem que correr E tem que correr Amor Composição Mercado A Chapecoense Certo Conferno Marlon acabou de ser expulso. Neymar está prontinho para mandar para o gol. Boa chance para aumentar o placar. Neymar! Gol! Um gol espetacular! Golaço com muita categoria. Que golaço. Bola parada é com ele mesmo. Que fase! Só ele já fez quatro. Já são três gols de vantagem. Neymar. Bola para ele na lateral. Ninguém segura. Lá vem o tiro. Subiu demais. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Bola enfiada entre a marcação. É falta! Mas ele foi tocado antes ou depois da linha. E é pênalti! Que beleza, hein? Pegou a bola. Assumiu a responsabilidade. Porque se marcar, aumenta a vantagem nesta cobrança de pênalti. Que beleza! Daquela distância ele conseguiu perder. Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação. Faltou tudo. Dá para perder um pênalti desse jeito. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. Olha o chute! Entrou! É gol! Mas olha só que golaço. Por cobertura, é um dos gols mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Fez falta sim. Por cima da marcação. Recebeu a bola. Tentou o passe por cobertura. Rodinei. Vem o passe. Everton Ribeiro. Tentou a bola enfiada. Boa bola. Olha só. A batida. A defesa conseguiu afastar. Ih, rapaz. Pegaram todo mundo em calça curta. Arquitete. Tenta o lançamento. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol. Cavani. Um dos jogadores mais perigosos. Emerson Sheik. O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Subiu e meteu a cabeça na bola. Pegou o goleirão. É linda a defesa. Um grande drible. Ele vai pra cima. Será que ele faz? E é Cavani. Apita o árbitro. Fim da partida. Que fase do time, hein? Depois dessa derrota de virada, é melhor rever o vídeo da partida e corrigir os erros. Algum comentário sobre a partida de hoje? A Chapecoense. Entrou muito tenso. Sei lá. Parecia que estava morrendo de medo não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal.